Então galera, e ontem foi o aniversário do seu Abelha, o pai da Paulinha dele, o Clevinho Fez homenagem, teve bolo, teve parabéns, como sempre a Paulinha fazia Galera, já deixa os parabéns aqui abaixo, beleza? Mas antes, se você está assistindo no TikTok ou Instagram, é só seguir Se for canal do YouTube, inscreva-se, comenta, compartilha Seu de olho nos stories com vídeo novo todo dia Bora pro vídeo Tá, tá bem, graças a Deus, tá aqui E hoje é o aniversário dele Hoje de noite vai ter um bolinho, graças a Deus, tá bem Tá aqui quietinho E como a Paulinha sempre fazia, né? Todas as vezes no aniversário dele, ela sempre fazia um bolinho, tudo Então hoje também não vai ser diferente Então à noite, eu vou postar aqui pra vocês verem um pouquinho do aniversário do seu Gilson Falei, graças a Deus, faça a beleza Vai, beleza Isso, levanta a mão Aí, vai, beleza Agora sim Se tentaram, mataram seu sonho Apaga a mão Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Em seu aniversário Perdera o su Agora sobe a velha Vai! Pega!